Olá a todos, olá a todos os cooperados, eu sou Laura Tebit, sou engenheira agrícola, doutorando em meteorologia e vim trazer a previsão do tempo para os próximos dias, a partir de hoje, dia 23 do 10 de 2020, até dia 30 para a região de Governador Valadares. E aqui são as informações do INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia, modelo Cosmos, a partir do dia de hoje, 23, lembrando que as tonalidades azul são chuvas mais brandas, aqui as cores mais quentes, indo para o cinza e preto, são as chuvas mais intensas. Está tendo um sistema, uma formação de um sistema de baixa pressão aqui no litoral do Espírito Santo, um ciclone subtropical que vai influenciar nas chuvas em diversas regiões do país, sobretudo aqui na região sudeste, no estado de Minas Gerais, e Governador Valadares. Não necessariamente precisa de frente, que é encontro da massa de ar frio, como uma massa de ar quente vindo do Equador, certo? Analisando aqui mais próximo para a região, vai ter a presença de chuva na próxima semana. Essas chuvas vão ser mais intensas aqui no dia 25, dia 26, chuvas um pouco mais brandas no dia 27, e essas chuvas vão se intensificar também ao final da semana, dia 29, dia 30. Analisando aqui algumas estações meteorológicas, estação de Governador Valadares, estação de Teoflotone, mais ao norte, de Guanhães e de Timóteo, esses quatro meteorogramas com gráficos de precipitação para essas quatro estações meteorológicas. previsão aqui para hoje em Governador Valadares, Timóteo e Teoflotone, Teoflotone e Timóteo, exceção aqui de Guanhães. Chuvas previstas para o dia 25 em todas as estações meteorológicas, se estendendo nas estações de Governador Valadares e Timóteo, para o dia 26, presença de chuva no dia 27 para Teoflotone e Guanhães. E essas chuvas retornando com maior intensidade a partir do dia 28 para todas as estações meteorológicas, ou seja, abrangendo toda a região. Então é isso que eu queria trazer para vocês, a previsão do tempo para a próxima semana. Tenham uma boa semana, um abraço a todos.